Camarote do estádio Mirandão e eu estou aqui com o prefeito Fábio Pieiro que acompanha atentamente a decisão entre Barradão e Campo Santo. Prefeito, hoje é a festa do esporte? É uma festa para porteiras, para o esporte, principalmente para o futebol. E quiseram já fazer uma pegadinha comigo e você não faça também, perguntando qual era o time que eu torcia, se o Barradão ou o Aldo Santo. E eu disse que o que ganhasse merecia, porque o Barradão é um time tradicional que inclusive está na final da regional de Brejo Santo. E o Aldo Santo é um time novo, que vem com toda a garra, só gente nova e estão aí disputando bem merecido. Prefeito, a gente acompanhou aqui hoje um grande público, então isso significa dizer que o campeonato foi bem aceito, que a união entre a Lespe e o departamento deu certo? Ah, isso foi uma pergunta boa. A gente viu e a gente está dando incentivo a quem toma as iniciativas. A Lespe é uma liga de esporte de porteiras que já vinha fazendo um campeonato independentemente do município e o departamento de esporte fazia outro. E a gente achou por bem pegar essas pessoas que eram da Lespe, juntar com o departamento de esporte, para que o município desse um apoio maior, ao invés de dividir os apoios para dois campeonatos, desse um apoio maior a um campeonato só. Fazendo assim que o campeonato recebesse mais apoio administrativo e recebesse mais reforço da equipe administrativa, através do departamento de esporte do município e através da Lespe. Então, prefeito, sendo que o campeonato deu muito certo, o que é que os desportistas e o que é que a população de porteiros pode esperar para os próximos anos nesse setor de esporte aqui no estado de Mirandão? Olha, a gente sempre espera que as coisas melhorem, tanto no futebol, no esporte em geral, como em todas as coisas do nosso município. E nós temos a felicidade, porteiras têm a felicidade, nas administrações sempre manterem e melhorar as coisas feitas anteriormente. Nós não temos que apagar o que aconteceu anteriormente para que ninguém possa brilhar. Então, dessa forma eu acredito que quem ganha é porteiras. A gente melhorando o que já está sendo bem feito. E as coisas que são bem feitas, para vocês terem uma ideia, esse estádio foi conversado por nós, numa administração anterior, continuado por Mandel e agora reforçado por a gente de novo. A gente vê a TV Porteiras Online transmitindo direto os campeonatos aqui, para que as pessoas que não moram, que não estão no município, que são de porteiras, mas não estão aqui presentes, eles possam ver as atividades do município de porteiras, como, por exemplo, esse campeonato foi transmitido em todos os jogos. Então, dessa forma, a gente propiciou para as ligações necessárias para que a TV Porteiras Online pudesse instalar. E através de vocês também, do blog, aqui a gente também propicia isso, e a gente se sente satisfeito quanto as redes sociais, quando acontecem as coisas boas do município. E vocês também não estão exentos, como eu já presenciei, de algumas observações negativas do município. Isso faz com que a gente tente melhorar cada vez mais. Então, todos nós de porteiras estamos em festa na final desse campeonato, com um campeonato bonito, bem disputado, todos os times merecem os nossos parabéns. E hoje será coroado o time da primeira e da segunda divisão. O da segunda divisão já foi o do Cacimba Velha, o Yitzane Logradouro, da Cacimba Velha. E agora o Barradão está ganhando de 1x0 do Campo Santo, que o Barradão é um time tradicional, mas o Campo Santo é um time novo, que veio com muita garra e merece também qualquer resultado que haja, seja primeiro ou segundo lugar.